Dia 1º de fevereiro, a data que marca a instalação da energia elétrica no terreno da Guardiã da Montanha. E a aventura do dia acaba de começar, o caminhão da empreiteira da energia estava subindo, o caminhão é grande, a gente não tem certeza se ele vai conseguir fazer as curvas. Agora a pior curva, a gente espera um pouquinho aqui para ver se ele dá conta do recado. Bora, moça, agora o trabalho começa. Finalmente temos energia, ou melhor, alta tensão. Música 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 Música